Ui! Ui! Uh! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. foi telan banget bro kira es bau kira tes luar Mas não há nada, bro, umpão, né? Coss! Lá, eu não vou serar, não vou serar, né? Rang, rang a 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